Não dá para ignorá-los. Dezenas deles circulam ao mesmo tempo pelas ruas. Eles não param. Na reportagem a seguir, você confere como anda a vida dos entregadores de aplicativo. Mais do que nunca, a sociedade em isolamento precisa desses trabalhadores, que correm riscos sem ter muitas garantias. Eles nunca foram tão essenciais à população como nessa época de pandemia. Com o fechamento de bares e restaurantes, os entregadores por aplicativos ajudam a manter o distanciamento social e a salvar vidas. Enquanto muita gente pode ficar em casa, esses trabalhadores enfrentam o medo do coronavírus para sobreviver e garantir a renda da família. Mas ao contrário do que muita gente pensa, um estudo realizado em abril deste ano mostrou que a maioria dos entregadores por aplicativos tiveram queda na remuneração durante essa quarentena, se comparado ao período anterior. Cerca de 60% disseram que o rendimento foi menor durante a pandemia. Quase 30% informaram que os ganhos se mantiveram iguais. E apenas 10% dos entrevistados relataram ter ganhado mais dinheiro nos últimos meses. João é entregador de aplicativo. Ele esperava ganhar mais durante a quarentena. Mas não foi isso que aconteceu. Depois da pandemia, apiorou muito mais, ficou mais ruim, porque a concorrência aumentou e diminuiu as entregas. Então ficou bem mais complicado. É, a concorrência aumentou e mesmo trabalhando 12 horas por dia, o número de corridas de João caiu pela metade. Antes, todos os dias eu fazia uma média até boa, 15 corridas, 20, 20 alguma coisa. Hoje você está fazendo 10, 11, 12 corridas só. Se você ligar o aplicativo, a partir das 10 horas fica à disposição do aplicativo. Até lá para 11, 11, meia-noite você faz isso. Aqui mesmo, tínhamos 15 mil entregadores e 60 mil motoristas de aplicativo. Hoje já estamos passando de 100 mil motoristas de aplicativo e mais de 25 mil entregadores de moda aqui em Goiânia, região metropolitana. Além de ganhar menos, os profissionais da categoria enfrentam o risco de contaminação. Ainda segundo a pesquisa, mais de 60% dos trabalhadores disseram não ter recebido apoio das empresas para evitar contágio durante as entregas. O que gera custos adicionais, com máscaras, álcool gel. Mas esse não foi o caso do João. Onde a gente entra, não tem jeito, tem muita gente. Esses prédios, principalmente que nessa área do setor Bueno, setor Oeste, diz que tem muito caso, a gente entra de todo jeito. O nosso aplicativo, ele distribui para a gente o álcool em gel e as máscaras. Mas sempre, quase todo mês, eles mandam para a gente álcool em gel e máscaras. A gente usa bastante, mas de todo jeito nós corremos risco, né? Ele chegou a fazer o teste da Covid-19 e deu negativo. Mas segundo o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo de Goiás, muitos colegas já foram contaminados. Alguma das plataformas, né, disse que ia pagar 15 dias durante o tratamento do motorista ou do entregador, né? Que faria um levantamento aí do ganho dele durante os 15 dias, né? E pagaria aí para ele durante 15 dias, só porque a gente sabe que a realidade não é bem assim. Porque eu conheço muitos motoristas que foram contaminados e fizeram, né, todo o procedimento e não recebeu até hoje. Para que a categoria tenha melhores condições de trabalho, ele defende mudanças na legislação, para que seja reconhecido o vínculo empregatício entre as plataformas e os entregadores. A gente precisa realmente ter esse vínculo empregatício e sabemos que já teve vários projetos de leis aí no Senado e vários senadores tentaram até mesmo fazer com que a categoria tivesse esse vínculo, mas até então não foi para frente. Então, a gente precisa ser reconhecido até mesmo em cargo de CLT também, entendeu? Para não ficar só na informalidade.